Depois de uma manhã jogando no servidor chinês porque essa atualização não chegava, finalmente eu vou falar do que vai vir para a atualização dessa semana. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Nen, de Sanxi e Awakening, porque vamos dar uma conferida do que vai vir nessa próxima quarta-feira, embora a atualização veio hoje, a atualização mesmo de eventos e tal vai vir para a próxima quarta-feira. Então vamos dar uma conferida e sim, foi acrescentado ainda uma coisa hoje no jogo e você já deve saber, mas se ainda não logaram no jogo, irão descobrir também. Vamos lá então no Face, conferir o que temos aqui para a gente dar um bisoiado de o que teremos de conteúdo adicionado lá, tipo, acho que é sete da manhã, né, quando vira o dia aí no nosso servidor, de terça para quarta, quando é quarta-feira, sete da manhã, já tem aí a atualização, tá certo? S5, tô nessa dúvida aí, enfim, comenta aí embaixo também porque deu um branco agora. Então vamos lá, eles, como vocês já sabem, né, a atualização deu uma zica aí. Tivemos 850 diamantes de restituição pela essa morosidade que foi bem alta comparado à média. Se aparecer algum bug, porque eu ainda não joguei muito ainda o jogo, então não se surpreenda se aparecer algum bug, beleza? Porque sim, pode acontecer e provavelmente deu essa zica aí de demorar a atualização, porque deve ter dado bug, né? Então talvez eles não devem ter tirado todos os bugs, então fica surto. Se tiver ainda com alguns bugs, eles devem colocar alguma outra atualização posteriormente. Mas vamos ver o que vai ter de conteúdo aqui. Primeiro nós teremos o banner, né, o novo banner, que será a dupla Xiong Sapurs e o Cânon de Gêmeos, tá certo? E aí, vale a pena pegar o Xiong Sapurs e o Cânon de Gêmeos, sendo que o Milo Divino provavelmente será o próximo banner, já que ele foi a novidade inserida hoje no servidor global, no Duelo Sagrados. Então, eu tava lá, né, quando tava em manutenção, a gente foi vendo alguns reacts sobre o Milo Divino, também fomos discutindo sobre ele e... Hum... Sei não, hein? Inclusive, amanhã eu vou fazer um vídeo falando sobre o Xiong Sapurs, sobre o Cânon de Gêmeos e sobre o Milo Divino, pra tentar abrir um pouquinho mais a mente pra você. Será que vai valer a pena gastar Gêmeos Avançados nessa nova dupla Xiong Sapurs ou nosso Cânon de Gêmeos, ou aguardar para o Milo Divino? É isso que a gente vai bater papo amanhã, beleza? Voltando aqui, então, vamos para o segundo evento, né, o segundo item, nova pele, Yoga Divina, que provavelmente é aquele Yoga de roupa de frio, do Yoga Divino, que é a skin do Yoga Divino, tá certo? Já disponível lá no chinês, e tem ele no modo história também, com a roupa de frio. Tem esse aqui, apenas Siberianos, eu não sei o que seria isso, talvez seja o nome da skin dele, tá certo? Vai vir como evento de medalha, né, aqui tá informando. O item 3, um novo personagem. Então, vamos para o item 2, nova pele, Yoga Divina, que deve ser a skin do Yoga Divino, aqui deve ser o nome da skin do Yoga Divino, tá certo? Que é essa skin aqui, vamos ver aqui a skin, aqui ó, parece que está na minha conta, né, a primeira vez que a minha conta chinesa está no vídeo achado aqui. Então, essa aí é a skin do Yoga Divino, provavelmente você já deve ter visto ela em algum vídeo, em alguns YouTube, mas não, ele também está no modo história do jogo, né? Então, essa aí é a skin que vai aparecer. Ela estará disponível aqui na medalha, que no momento ainda não temos aqui. Essa música de fundo, inclusive, é do servidor chinês, que as músicas são diferentes. Teremos um novo personagem, uma nova carta de personagem, para quem ficava reclamando aí, por que você fala carta de personagem, você invocar tal carta, porque é carta que fala, né? Um cartão de personagem, Rainha Araúne. Eu acredito que seja esse personagem. Esse personagem aqui, ele pareceu bem flop, tá certo? Mas o KMG Game já fez vídeo dele. Eu vou deixar nos cards ou nos comentários fixados o vídeo, ele apresentando aí uma gameplay com o nosso Araúne, tá? Caso você não conheça e queira conhecer sobre ele. Mas assim que eu pegar ele também, com certeza, terá aquela review do personagem aqui do canal. Agora, eu não sei como ele vai vir, né? Se ele vai vir com gemas comuns, gemas avançadas, eventos, isso não foi claro. Mas, pelo que parece, vai só liberar ele na pool mesmo, igual foi com o Espírito de Mármore, que já tem review aqui no canal, caso você não tenha visto, link nos cards, beleza? Indo aqui para o próximo conteúdo que já foi inserido hoje, como vocês podem ver, é o único que fala aqui a 8 de fevereiro. Milo de Escorpião Divino nos Duelos Sagrados. Isso mesmo. Então, o Milo Divino já está aqui disponível para nós selecionarmos ele, tá certo? Eu vou fazer uma live entre 2 a 4 da tarde, testando o Milo Divino, para fazer o vídeo, né, para vocês amanhã, sobre quem é melhor, Cano James, Chão de Sapures, Milo Divino, e também pegar aí os counter dele, as fraquezas dele. A gente vai conversar sobre isso amanhã, beleza? A gente vai ter aí bastante conteúdo do Milo Divino essa semana, e, posteriormente, né, anunciando aí ele na próxima segunda-feira, deve sair a review completa dele, porque pretendo jogar muito mais tempo com ele, para tentar descobrir mais os combinhos e tal, e trazer aquela review completa do Milo Divino. Então, cola na live, para a gente trocar aí mais expertise aí com o Milo Divino, sobre counter, sobre estratégias, combos e por aí vai. Aqui estão falando da medalha de São, 5ª temporada, esse aqui eu não me lembro, eu acho que é alguma coisa de Pay to Win, e aqui eles estão falando dos novos eventos, que estão bem pobres essa semana, tá certo? Aqui vai ter a medalha do rebaixo, se eu não me engano, é Pay to Win? Eu não tenho certeza. Aqui a loja misteriosa da Pandora, que é Pay to Win, tá bem tosca, se continua recarga aqui, é aquele que sempre tem, né? Se eu não me engano, é aquele que você tem que comprar 5 vezes, alguma coisa que é caríssima. E teremos um evento suspense aqui, presente do dia dos namorados, que é um evento aí que pode melhorar a semana ou não, dependendo das recompensas que eles oferecerem para a gente. Reforço também que nós teremos a troca limitada, né? Quarta ou sexta-feira, devido que nós sabemos que essa é a semana que vai vir a troca limitada da poeira divina. E antes que eu dou os últimos recados aqui desse vídeo, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição, e se possível compartilhar, beleza? Lembrando também que a loja estrela vai atualizar ao meio-dia de quarta-feira, então poderemos pegar aí mais uma cópia do Mu, mais uns fragmentos, e skin da Marim, para quem não tem. Gostaria de indicar também alguns vídeos, que caso você queira mais informações sobre o banner, e você não manja ainda muito dos personagens, já tem dois vídeos aqui do Kano, três melhor dizendo, né? Ele, quem é melhor? Kano, o Thanatos. Gameplay dele, jogando com ele sem upskill, tudo um. E a review dele completinha, né? Mostrando pontos fortes, negativos, vantagens, desvantagens, e gameplay, da mesma forma também tem com o Xion. A única diferença do Xion é que não tem comparativo, que eu pretendo ainda montar, ainda essa semana, postar aqui para vocês, quem é o melhor? Xion de Sapuri, ou o nosso Xion Divino. Então, fica ligado aí que a gente também vai montar esse vídeo durante essa semana. Então é isso, Carvalhos Amazonas, esse foi o vídeo de hoje, essas são as atualizações que nós teremos para a próxima quarta-feira. Eles ainda não deixaram as informações do que virá na próxima semana, né? Mas por ter inserido o Melo Divino hoje, acredito que o Melo Divino deva ser o próximo banner, e eles devem colocar alguma postagem automática no Face, informando o que teremos de atualização na próxima semana, caso eles ainda estejam de férias, né? Porque eles entrarão de férias essa semana. Caso eu esquecer alguma coisa, deixe aí nos comentários, e claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho